dá um oi aqui Léo só assim? fala bem bonito oi amiguinho você já foi para a cozinha Léo? olha que legal você vai sentar aí olha o bichinho a Juju está para lá no brinquedão fogo 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 Música Júlia, Júlia, oi Um, dois, três, e... Sobe a escadinha Oi? Sobe a escadinha e pula Um, dois, três, e... Mais pra lá, vai mais pra lá Vai assim? Então vai, um, dois, três, e... Foi! Vai, Léozinho! Oi, Léo! Léo! Léuzinho? Dá um mergulho aí, dá? Aê, meu! A Júlia tá chamando você pra ir no ônibus, no trenzinho Ó, depois o Léo dirige Então vai, vai lá dirigir Vira, vai do outro lado, Ju O Léo vai dirigir com a Júlia Aê, Júlia! Aê, Júlia! Agora é a vez da Júlia dirigir A roda do ônibus Olha que carro grandão Vem brincar com os carrinhos Você viu, Júlia, que legal Aí, é um camarim, tem roupas, ó Camarim Tem roupas pra colocar Uma pera Uma pera? Leonardo, pra variar, gosta da cozinha Você vai fazer uma comidinha, Léo? Uma melancia Uma melancia Ai, que unicórnia linda Você vai lavar a louça, Léo? Lava a louça, lava É de mentirinha É de mentirinha, isso Outro, Júlia! E esse? O que que é? Que legal! Olha aqui Deixa eu ver Que legal O que que tem de bom pra comer aí, Léo? Chama a Júlia pra papar na sua cozinha Coelhinha Júlia, vai papar na cozinha do Léo Ele tá fazendo um papar O que é isso? Uma máscara Eu acho que é do Homem-Aranha A Júlia tá mascarada Olha a Júlia, Léo Cadê a Júlia? Olha a Júlia Nem ligou, Júlia Nem ligou Porque o negócio dele é cozinha Você viu essa cadeirinha, Júlia? Sobe aí pra tirar uma foto Olha aqui Olha aqui Música Música Música